Bom dia pessoal, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês esse ótimo imóvel Pessoal, dá uma olhada aqui que imóvel bacana Cozinha bem ampla, totalmente bem iluminado O apartamento pro completo é bem arejado Top demais hein pessoal Parte da sala aqui também bem aconchegante As paredes estão bem pintadas Ótimo acabamento O piso aqui também está bem novinho A vista aqui pessoal, bem tranquila Olha que vista bacana Ventilação ótima Top hein Varanda aqui também espaçosa Bom, aqui ao lado já temos os quartos O banheiro Aqui temos o primeiro quarto Quarto bem espaçoso A vista aqui também pessoal, é top Olha que bacana Show hein Show hein Bom 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 Bom